Contigo só desafio Contigo só desafio Comigo ninguém as canto Que eu tenho quem me ensino Que eu tenho quem me ensino O meu amor é estudante O meu amor é estudante Que eu tenho quem me ensino O meu amor é estudante Contigo só desafio Comigo ninguém as canto O meu amor é estudante O meu amor é estudante No mundo Há tanta gente no mundo E há alguns morrinho a estudar E há alguns morrinho a estudar Mas não há nenhum que diga Mas não há nenhum que diga Quem fez a terra e o mar, quem fez a terra e o mar, mas não há nenhum que diga, quem fez a terra e o mar, há tanta gente no mundo e alguns morrinhos estudar. O mar alto, o mar alto, o mar alto, o mar alto sem ter fundo, o mar alto sem ter fundo, mais vale andar no mar alto, mais vale andar no mar alto do que nas bocas do mundo, do que nas bocas do mundo. Há no mundo quem é fundo, há no mundo quem é fundo, uma mulher quando cai, uma mulher quando cai, não achando-me bem no fundo, não achando-me bem no fundo, quem é suje que ela vai, quem é suje que ela vai. O mar alto, 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 o mar alto Legenda por Sônia Ruberti